Nessa região, números atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais mostra que Passos continua com a disparada dos casos prováveis de dengue. Veja a matéria. Os números de dengue continuam alarmantes em algumas cidades da nossa região. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, na cidade de Passos, o número chegou a 10.064 notificações, 841 notificações a mais que no boletim divulgado no dia 10 de abril. Em São Sebastião do Paraíso, o número chegou a 3.496 notificações, seguido por Itaú de Minas, com 2.147 notificações. Em outras cidades da nossa região, os números também aumentaram. A cidade de Monte Santo de Minas aparece com 238 notificações. São Tomás de Aquino, com 132, Jacuí, com 40 e Itamugi, com 23 notificações. Os números informados são referentes ao boletim divulgado no dia 17 de abril de 2023. Gente, os números de Passos são alarmantes. Passos tem uma pessoa a cada 10, com pelo menos casos suspeitos de dengue. São mais de 10 mil pessoas. Passos tem mais de 100 mil habitantes. Então, 10% da população de Passos está com suspeita de dengue. São números altíssimos. Olha o salto, olha o gráfico. O primeiro gráfico ali é como está subindo semana a semana a quantidade de casos de Passos de dengue, casos suspeitos de dengue. Paraíso mantém também o crescimento, assim como Itaú de Minas, mas o gráfico de Passos é muito gritante, como está subindo constantemente e numa velocidade muito grande. Então, esses cuidados que nós estamos sempre alertando de cuidar do quintal, eliminar tudo que possa juntar água, que possa servir de criador do mosquito da dengue, é para que a gente não veja números aqui de paraíso e um gráfico como esse que, infelizmente, a cidade de Passos está apresentando. São números altíssimos. 10% da população de Passos está com, pelo menos, suspeita de dengue. Imagina isso, a pressão no sistema público de saúde. Imagina isso nas UPAs, nas unidades de saúde da família, nas alas de internação da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Paraíso, que tem números menores, já está sentindo a consequência desse número de casos de dengue cada vez aumentando mais também aqui em paraíso. De uma semana para outra, 800 casos suspeitos aqui em paraíso. Então, paraíso já está sentindo essa pressão no seu sistema de saúde. Imagine passos. Nós não podemos deixar a situação em paraíso ficar pior do que já está. Vamos olhar os nossos quintais. Vamos fazer os cuidados necessários para eliminar todo e qualquer tipo de recipiente que possa servir para a reprodução do mosquito da dengue. tirar uma tampinha de garrafa que às vezes fica no cantinho do nosso quintal pode servir de criador do mosquito da dengue. Ralinho, calhas, pneus, então nem se diga. Então, vamos fazer a nossa parte, gente. É com o apoio de cada um de nós que a nossa cidade inteira pode reverter a situação da dengue em paraíso. A gente está vendo aí nas imagens a questão do bloqueio que é feito nos locais, nas residências, onde os casos de dengue são confirmados. Mas esse inseticida, ele mata o mosquito adulto. Se no seu quintal tiver novos criadores, vão nascer novos mosquitos, vão se reproduzir novos mosquitos e vão continuar transmitindo a dengue. Então, a gente precisa fazer a nossa parte para vencer a dengue em nossa região. Vamos cuidar, gente. Esse cuidado, como eu sempre falo, é um cuidado nosso, conosco e com a nossa família. A gente tem a obrigação de cuidar dos nossos familiares. Se cada um cuidar da sua família, a cidade toda vai ver o reflexo positivo disso. Bom, e assim a gente termina.